Rói-rói-umam nos fofos vídeos que me químese contra sacerdote que não deu nem Proxei-ur chicas economíssimes para usar alguns tibufs Ou quando tu tu esbovamos para mais de x-alique E o que achara no do meu visual novo só Vamos para mais se inscreve e deixe aumentar e o fomos vale Sai na Proudmar! Contra-tirante! Minha luna me dê forças! Foi você que pediu! Olá! Muitas beijas para você! Obrigada! Minha luna me dê! Minha luna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.